Gente, vamos mostrar aquele guindaste? Esse guindaste era lá em Nova Iorque, olha isso! Um susto, Cátia, o pessoal passando ali sete e meia da manhã no horário de Nova Iorque e quando de repente, ó, ele despenca, ele parte. Mas ele pegou fogo? Pegou fogo, as imagens mostram o guindaste. Ele pegou fogo e um braço do equipamento soltou e acabou atingindo um prédio ali na região que você conhece bem, que é o Hell's Kitchen, né? Conheço, conheço, era pertinho da gente fica. Ó, o calor... O Jaime mora pertinho dali. Ele não tá lá? Ele tava aí? O Jaime, ele tá fazendo hoje um tour. Lá na Grande Maçã. É, por isso que ele não entrou com a gente. Menino, mas aí tem uma movimentação desde cedo muito grande. Muito grande. Você sabe que o calor, o fogo, o calor do fogo acabou enfraquecendo os cabos que davam apoio pro guindaste e por isso ele virou e caiu. Meu Deus! Seis pessoas, Cátia, incluindo dois bombeiros, ficaram feridos levemente. E tem mais de 50 andares nesse prédio, muito mais, hein? É bem alto. E olha quando o guindaste bateu no outro prédio e ele é todo revestido de vidro. Imagina você naquele prédio, o susto que você leva. E Nova York é a cidade que você falou, não para. Qual do horário tem movimento, tem gente, né? Tem gente andando na rua o tempo inteiro. Surreal. São seis feridos? Seis feridos. Mas ninguém com gravidez. Grave não deles, dois bombeiros. Fica a exatos cinco quadras ali da Times Square. E foi um susto, mas está tudo ali já se resolvendo e que eles fiquem bem logo, né? As vítimas. Que eles fiquem bem logo, mas pode ter uma certeza nessa vida. Que eles vão tomar um monte de processo, armar vão mesmo. A multa, a empresa, entender o que aconteceu, o pré.